Vou gravar, mano. Fala, rapaziada aí, tudo tranquilo que eu falo com vocês é o Huli. Tô fazendo uma torre aqui, Thanator, Camada 9, com o Galinácio, pra gente ver como é que é o... o nosso... o nosso DKzinho fazendo Thanator, velho. Colocar Plagues in Everybody. A gente pode mandar aqui um especial. Estourar praguitas. Aqui, aqui é o poder, né, mano? Tudo que um DK quer na vida é poder entrar num lugar que ele vai socar o E em tudo quanto é pessoas. Fazer assim, ó. Aí puxou o F4 aqui. Nossa, ô Galinácio, dá pra subir a camada, hein? Não é por nada não, mas a 9 tá easy. Tô gostando tanto da interface do Elvui, mano. Dessa vez, eu não sei o que que eu fiz que eu instalei aqui, que ficou certinho. Ficou... não tá travando, tô jogando bem de boas. Das outras vezes, eu acho que é porque o Elvui tava em conflito com alguma outra parada. É pra matar tudo isso aqui? Tem um cara com uma quest aqui atrás pra nós. Seu sorriso de ataques tem chance de conceder a você versatilidade! Ah, mas eu não tô no PVP. Eu não tô no PVP, por que que eu peguei versa? Lá vem, fala, manda. O que, gente? O que, o que, o que? Meme de dentista. A galera tá no chat aqui conversando a respeito de profissões hoje. Chat construtivo. Caralho, isso aí foi algum executar seu que deu esse hit kill no cara? No! Ó, épico. Inimigos em um raio de 20 metros. Tem velocidade de ataque corpo a corpo. Seus ataques tem chance de concorrer na seta, posição do alvo. Dando cósmico no raio de 5 metros. Cara, eu vou pegar esse aqui. Não sei o que me beneficiaria. Quando eu tô lendo a build, o galinaço tá matando os bichos tudo. Aí é parceiro demais. Nossa, só porque DK não tem mobility, né, mano? Oxi. Por que que esse bicho morreu nessa velocidade? Correntes de gelo ficam no ponto individual fazendo com que compartilhe 50%. Ah, correntes de gelo. Não tá nem usando correntes de gelo. Joga em conserva. Eu tô jogando no área 52. Kinder, seja bem-vindo à live aí. Tudo certo? Tô no área 52. O Luiz é gringo? O Luiz é gamer? Boa tarde, aqui é 19h08. O Luiz é, mano. O Luiz mora lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos da América. Bora fazer um AOEzinho. AOEzinho da massa. Mano, se tivesse a skill do Pacto aqui, eu tinha batido mais, hein? Isso é louco, velho. DK e Tanato, eu acho que é uma parada que foi feita pra andar junto, mano. Essa é a spec do DK na Tanato de buia, mano. Vou colocar a corrente aqui no cara. Ah, a hora que eu usei a habilidade é corrente. Incomum, essa que é a fã... Não, fica imune a todos os efeitos que você escolheram este item. Ok. Ok. Galinasco tá falando alguma coisa no chat aqui. Eu não estou vendo. Não fui eu que explodiu ele. Mas não fui eu também, não? Não? Fala, Tadashi. Tudo bom, mano? Seja bem-vindo. Como que tá o Palatank nesse... Cara, eu não sei dizer, velho. Não sei dizer mesmo, desculpa. Eu tô full perdido no como é que as classes estão, porque eu voltei agora e... Não sei. Tá rolando. Eu vou precisar de um tempinho pra poder me atualizar, sabe? Ah, é insano mesmo. Pega mob de 200 de distância. Cara, isso é da hora. No DKzão. Ah, vou comprar só isso aqui. Galera, já comprou tudo? Você tá comprando mais coisas? A recarga do Exército dos Mortos... Ah, eu devia ter comprado esse, mano. 40... Ah, mas se bem que o Exército dos Mortos é uma vida pra recarregar, né? É 8 minutos. Ó, atacaram a nova criatura, recupera ponto de vida, espiral da morte, imbuem seus lacais, poder monstruoso aumentando o dano e a velocidade... Meu Deus! Olha isso, mano! Olha os buff que... Nossa, olha os buff que a Tanator dá no DK, mano. Meu Charlie Bronsons... Peraí, poderzinho, poderzinho, Galinásio. Tem que pegar os poderzinhos. Vamos, Galinásio, vamos, Galinásio. Vamos, Galinásio. Vamos, Galinásio. Vamos, Galinásio. E vai, hein, mano. Acho que dá pra subir o grau da camada, hein, mano. É só jogar essa doença aqui que ela espalha nos caras. Caralho, morreram sozinhos! Oxi! Agora que eu vi, mano! Meu Deus, eu vou viciar em fazer a Tanator por causa desses bagulhos. Golpe da morte, golpe gélido, espiral, causa 70 de dano, cora, espiral da morte. Ah, mó da carne, consegue ver onde foi, se encontra isso. Ah, não. Eu nem uso espiral da morte, velho. Ó, o Galinásio já foi. Ô, Galinásio, me espera! Eu sou um DK, mano. O DK não anda. Olha onde que o guerreirinho já tá, ele só vai pulando e vai embora. Fala, Luiz, fala comigo. Falando que o Galinásio tá almoçando sopa de frango. Aí, Galinásio. O Luiz tá comendo sopa de frango. Peraí, que nos próximos... O que que faz um DK que não anda desse aqui pra fazer mítica, mano? É um pool ele participa, no outro pool ele não participa. Participa de um pool, não participa de outro. De certeza. Nossa, isso aqui aumenta o dano dos meus lacaios. Nossa senhora, o Galinásio também tá batendo pra... Boa! Vai montando a build, mano. Aí vai ficando easy. Eu quero ver o boss final. Se o boss final der bom... Né, Joe Druids? Como é que você tá, mano? Todos os tanques estão muito bons com o tier. Todos os tanques estão bons? Mas qual que é o melhor? Vocês que são do chat aí que vocês manjam e estão acompanhando a expansão há muito tempo. Qual que é o melhor tanque agora, mano? Que, tipo, tá... So far, so good. Foi mal. Tava olhando outra coisa. Tava olhando outra habilidade. Rapaz, que que é isso que tá explodindo os bichos aí, mano? Ah, eu nem uso forma decadente, eu acho. DH? DH e DK que tão top? Aí sim, mano. Aí é vida. Oh, eu enfrentei um DH na arena ontem, cara. O cara tava muito forte, velho. Eu não botei fé, não. Porque antigamente, DH, a gente explodia ele, né? Ainda mais o DK é um role que bate com... Com purges, com doenças e tal. Falei, carai, velho, né? Vamos triginar. Mano, o cara puxou uma forma de um demonhão lá que eu nem sabia que tinha. Matou eu, depois foi, matou o Jordan. Foi todo mundo... E essas aparências aqui, eu tenho já? Eu não sei se é... Ah, não, eu tenho. Deve ter, deve ter. Vamos. Peraí, mano. Tô aumentando o dano da minha peste sanguínea aqui. Aumento 6% da cor do dano crítico. Peraí, galinócio. Peraí, galinócio. Ok. Ah, eu ia tancar, mano. Eu jurei que eu ia aguentar. Oxe, eu tentei sair demais, mano. Usa isso aqui, ó. Por que você não morreu? Por que só eu que morri, mano? Porque eu tomei o primeiro, será? Ah... O que é isso? Ele tem tremor? Dá-lhe, galinácio. É isso, mano. Aí, ó. Fizemos só 3 níveis, mas tudo bem. Libertar espírito. Eu tinha que morrer, né? Pra acabar bem o bagulho. Nossa, eu voltei lá atrás, mano. Vai de PVP hoje, Hooligans? Queria, mano. Queria jogar um PVPzinho, viu? Tô quase pegando a espada. Essa minha arma aqui tá muito trolhos, velho. Essa arma aqui tá muito trolhos. Você não tem ideia. Mas tá bom. Tá bom. Enquanto isso, tá bom. Esse aqui era o boss final? Ou tem mais camada? Acabou agora? Essa arma é da hora, hein? Essa arma é minha aqui? Bora farmar a espada de dominação. Cara, eu queria, mano. Quer fazer um PVPzinho? Deixa eu só pegar aqui as almas e os borralhos que eu vou precisar disso. Eu precisava fazer o meu primeiro lendário, mano. Nem tem um lendário. Tristeza. Tem mais bosses ou é só isso? Acabou? Nossa. Nossa, era só isso, mano. Bora mais uma. Bora mais uma camada, então. Vai. Foi muito pouco. Foi muito pouco, guys. Foi muito pouco. Bora mais uma. Não, calma. Take it easy, bros. Join a nós aí, Galinaceira. Olha que espada bonitona. Eu acho que eu tenho essa espada, mano. Quase certeza que eu tenho essa espada. Nossa, fazer Torgast com um amigo assim é muito melhor do que fazer sozinho. Sozinho, acho que deve dar uma depressão. Seu Portão da Morte convoco o Cavaleiro da Lâmina do Ebro para ajudar em combate, mas passa... Eu nem uso o Portão da Morte, mano. Cadê o Portão da Morte? Qual que é o símbolo dele mesmo? Aqui, ó. Portão da Morte. Eu nem uso essa porra. Espera aí, Galinaceira, que eu vou chamar um Cavaleiro. Nossa Senhora! Eu tenho o meu próprio Cavaleiro. Vai, Cavaleiro! Parece que os bichos ficaram mais fortes. Agora é a grau 10, né? Grau 10. Grau 10 eu já tô apanhando um pouco mais, mano. O negócio já ficou meio... Meio Savage. Calma, calma que eu chego no combate ainda. Vou devagar. Meu, meu, meu... Mano, meu pet Cavaleiro aqui, ele tem... Nossa, fodeu. O Galinaceira... É, aqui... Aqui não tá tendo muito... Choro nem vela não, hein? Falombinha, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aí, galera. Tô chegando na live streaming. Caraca, o bicho tem carapaça anti-medic. Caraca, o bicho tem carapaça anti-medic. Salve, mano! Fala, Wilberg. Como é que você tá, meu querido? Alguma previsão no 9.2.5? A gente não tá no 9.2.5? Que pet que a gente tá, mano? 9.2? Não sei nem qual pet que a gente tá. Tá no 9.2? Não sei, não sei, não sei. Tô nem sabendo. Não sei nem qual pet que a gente tá. Nossa, veio o bonde aqui, Galinaceira. Veio o bonde aqui, mano. Tô indo bem, tô indo bem, mano. Acho que o 9.2 não é tão mais perdido que não sei o quê. Mas tudo bem. Cara, eu acho que achava bom... TCD, velho. Nossa, ali a treta aqui vai ser feia. Errei tudo a rotação. Errei tudo, mano. Não sei como é que eu bati tudo isso. Vou falar pra vocês, velho. Não sei como é que esse bicho aqui faz dano, não. Porque eu não acertei uma habilidade nos mobs. Eu bati bem também. Claro, o espiral da morte. O DK bate por osmose, mano. Sei lá, velho. Como é que vem o dano desse bicho. Fala, Jordan. E aí, mano? Beleza? Torgast. Torgast. Você curte uma torgastinha? Aumento 40% de velocidade de bo... Ai, glória a Deus, velho. Galinassio, Need for Speed, mano. Nem ligo que abaixa a minha vida, velho. Se foda perder vida. O importante é ter velocidade. Ó. Vamos só matar o... 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 O boss. Exército de los Muertos. Easy, easy. Correntes de gelo vinculam não sei o que. Sua aceleração aumenta. Não vou puxar essas correntes de gelo, não. Porque eu não gostei dele na build anterior. Salve, animal. Animal. Seja bem-vindo. Como é que você tá? Tudo certo? Faz tempo que não fui. Aí mudou... Mano, eu acho que não, velho. Eu tô fazendo isso aqui mais porque eu preciso fazer... Eu preciso da... Do primeiro lendário, né? Daquelas coiseiras e tal. Eu acho que não mudou nada, não. Nossa senhora, Galinassio. Ainda bem que o meu boneco cura pouco. Senão eu tinha muito... Hino de base ali, velho. Faz vídeo de jogos na Tia Castelvânia? Fala, Luiz. Cara, eu quero fazer uns conteúdos diferentes mesmo, mano. Eu adoro essas coisas. Eu vou fazer alguns conteúdos do YouTube e outros jogos mesmo. Rapaz, não é por nada não. O MDKzinho tá se virando bem aqui na camada 10, hein? Camada 10 aqui tá... Tá... Tá gostosa. Tomei o espiral da morte. Mas contra a single é foda. Contra a single tem que ter o nosso... O nosso frangomé aqui pra poder dar uma ajudada. Ah, pode escolher... Já tem o estalento, pode escolher o outro. Geração de poder ruim. Ai. Tá. Aquilo aliás tá em combate. Deixa eu puxar o meu cavaleiro da morte aqui. Saia do portal. Aí. Eu tô jogando até hoje. Symphony of the Night. Pode... Nice. Mas isso aí é um clássico, né, meu parceiro? Esse aí é um classic. Ah, tem uma missão lá embaixo que ele nasce. A missão aqui do... Do... Do Pudge. Na verdade é um boneco que eu precisei... Que eu não tinha liberado ainda pra minha mesa. Olha o tanto de... Tem um cara com cavalo aqui comigo. Caralho. 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 O dano que eu tô tomando, véi. Acho que o galinás caiu, hein Vou tentar solar, vou tentar solar Nem pra puxar o mal da carne Comecei a jogar o OU ontem Vou puxar o mal da carne que ele estoura e dá dano Ó, o meu cavaleiro da morte ali tá tankando, nice Caralho Pacto sacrificial tem dano aumentado em 400%, mas não recarrega Recarrega sobre morto, terra dos inimigos Pacto sacrificial, pacto da morte Tem dano aumentado em 400% Mano, não usa isso aqui não Que skill que é essa? O galinás tomou DC, mano Certeza Eu vou limpando Ele tomou DC Ou tomou um gank lá da mãe dele Ah, tomou o gank do irmão Tomou o gank do irmão Tá safe, mano Mais 33% Opa Aumenta o meu poder de ponto de vida em 15% Pra recuperar Reduz a recarga de forma decadente Em munhar o de vida eterna E esse aqui também Ah, tem dinheiro, né? Tão gastando Tem dinheiro, né? Tão gastando Chat Ah, isso aqui conta pra resgatar uma da... Nossa, galinássio Precisa resgatar mais duas A uma, velho Pra eu cumprir missão aqui, mano Será que vai faltar? Só não pula esse ato que dá pra... Não, pode esquipar, mano Se tiver a opção de esquipar a ad Você pode esquipar à vontade Oxi Até parece Ah, vai ter como Você abre esses bagulhos aqui, mano? Não, pode esquipar Quando eu tô micado, bicho Aí ia ser engraçado, mano Aí ia ser Ali, ó Alminha, alminha, alminha Seria bom se tivesse essas habilidades aqui Da Gorgia no PVP, hein, mano Tamo indo bem Com 2, 3, 9 de item level Camada 10 Ai, o galinás deu o dash no bicho, mano Na hora que ele chegou lá, eu puxei o bicho pra cá, velho Ah, que sacanagem, mano Soltou Aí eu trolei, hein Nossa senhora Cara, de quem que eu tô tomando dano Meu pet já tá morto Ai, morri Morri, morri, morri Ai, velho Eu apertei A hora que eu apertei o X, mano A hora que eu apertei o X, velho Não Vou ter que voltar lá Ah, não É aqui perto Sorte Não, não é perto Perto Nossa Tem que fazer uma jornada aqui A peregrinação do irmão Manoteu, velho Pra chegar lá de novo Mas eu morri Porque eu tava sem aquele orb ali, guys Se eu tivesse pego esse orb aqui Que eu peguei agora Nunca teria falecido Manoteu Ó, vou tomar o negócio exatamente a hora que eu passar Passei Nossa, mano Que mentiroso, velho Olha o galinás E aí Eita Por que você pula longe assim Ai, tem um bicho aqui, mano Bugado No Desbugou, desbugou, desbugou Vamos lá Arregaçar o boss Deixa eu puxar meu mó da carne 14 segundos Rapidão Rapidão, rapidão, rapidão 4 segundos 4 segundos O mó da carne Que isso Uma bolha Matamos? Fugiu? Let's go Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Caraca, o galozinho curou ali Pra caramba agora Agora é o boss final Final boss, guys Final boss Vamos colocar aqui Mais três Estão de aceleração Olha o o ombreira Eu tenho a sombreira Espera aí, homem Espera aí, homem Bora Let's go Galinacinho Espera aí Vamos lá. Acabou minhas runas. Tem que manter o DPS. Fudeu. Nossa senhora. Quase que o Galinás se morreu ali, mano. Ficou pra tentar dar mais dano que o pai no boss. Olha o tanto. Mano, 2.540 cinza da alma. Eu acho que eu tô até no cap, se bobear. Quanta cinza de alma que precisa pra fazer o lendário, mano? E quantos borralho? Cadê o borralho? Eu tenho 5.590 cinzas de alma. Não tem mais cap? Pretty good. Borralho não tem. Cadê meus borralhos? Borralho, borralho, borralho. Fluxo cósmico. Não tem borralho mais? Ah, borralho. 1.020. 5.000 cinza e 1.650 borralho. Nossa, mano. Só mais um pouquinho de borralho então e dá, lei. E já dá pra fazer o lendário, mas eu não tenho, né? Aí tem que fazer aquele rolê de comprar missiva, né? Nossa, que coisa chata, velho. Comprar missiva, compro o item do lendário que vai custar 900k. Eu vou esperar terminar a minha missão da campanha aqui, que eu tô quase terminando a missão do... Galinás, obrigado, hein, velho. Foi muito bom. Eu tô quase terminando aqui, ó. 5 de 7. Aí eu vou ganhar o lendário. Eu vou fazer ele, vou ver qual que vai ser. Eu acho que é o Cinto, né? Pelo que a galera fala. E aí, sendo o Cinto, eu vou depois ver onde que eu vou colocar o próximo lendário. Não sei. De onde ela é conosco? Mas é isso, galera. Obrigado por ter assistido esse vídeo aqui. Tamo junto. Se puder deixar o like no canal aí, se inscrever. É nóis. Agradeço demais. E vamos continuar com as plays. É nóis.